Corro o rio pro açude Rego o meu amor com jeito Corro o rio pro açude Rego o meu amor com jeito Bota água nas pedrinhas E o coração no meu peito Bota água nas pedrinhas E o coração no meu peito Corro a água, corre Para a ribeira abaixo Tenho o meu amor Ai lá pro retacho Ai lá pro retacho Para a castelo branco Estou-me a cara linda Que é o meu encanto Vão a fundo os passarinhos Beber água na corrente Vão a fundo os passarinhos Beber água na corrente Eu concedo de banjinho E a tua boca ausente Eu concedo de banjinho E a tua boca ausente Corro a água, corre Para a ribeira abaixo Tenho o meu amor Ai lá pro retacho Ai lá pro retacho Para a castelo branco Estou-me a cara linda Que é o meu encanto Corro a água, corre Para a ribeira abaixo Tenho o meu amor Ai lá pro retacho Ai lá pro retacho Para a castelo branco Estou-me a cara linda Que é o meu encanto Na fonte da minha aldeia Da lua cheia Da lua cheia Espreita manhosa É só pra ver o manel Roubar doce mel Dos lábios a rosa De bilha sobre a rodilha De bilha sobre a rodilha Não tô com lindo sorriso Lá vai a rosa maria A fonte da aldeia Perder o juízo Lá vai a rosa maria A fonte da aldeia Perder o juízo Oh lua esconde no céu Esse rosto teu Pra a noite fechar E deixa os dois namorados Amar descansados Seus beijos trocarem De bilha sobre a rodilha Não tô com lindo sorriso Lá vai a rosa maria A fonte da aldeia Perder o juízo Lá vai a rosa maria A fonte da aldeia Perder o juízo Lá 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 Seja na província, seja na cidade Nós cantamos sempre com a mesma vontade Passamos a vida a entrar em cena Mas no fim de contas vale sempre a pena A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz Cantamos baladas, fazemos chorar Cantamos chorando, rimos a cantar E nem sempre a vida nos pode tão bem Mas há sempre gente, há sempre esse alguém A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz Não há quem consiga calar esta voz A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz A voz de um artista vai a toda parte Somos salto em bancos por amor à arte Afinal artistas somos todos nós Não há quem consiga calar esta voz 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 Será teu o meu coração Tomarás do nosso vinho E comerás do nosso pão Não importa de onde venhas, meu irmão Não importa de onde venhas, meu irmão Nossa casa será tua Será teu o meu coração Tomarás do nosso vinho E comerás do nosso pão Não importa de onde venhas, meu irmão Nosso Pai fez este mundo para nós todos Todos nós somos herdeiros deste chão Quem se diz dono da terra e não trabalha Não comunga os ideais de bom cristão Não, não, não importa de onde venhas, meu irmão Nossa casa será tua Será teu o meu coração Tomarás do nosso vinho E comerás do nosso pão Não importa de onde venhas, meu irmão Eu também me descarrei para outras terras Sepultei a minha alma e coração Mas um dia me encontrei e estou aqui Convidando todos vós à comunhão Não, não, não importa de onde venhas, meu irmão Nossa casa será tua Nossa casa será tua Será teu o meu coração Tomarás do nosso pão E comerás do nosso pão Não importa de onde venhas, meu irmão Não importa de onde venhas, meu irmão Nossa casa será tua Nossa casa será tua Será teu o meu coração Não, 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 não importa de onde venhas, meu irmão Nossa casa será tua Nossa casa será tua Será teu o meu coração Tomarás do nosso vinho E comerás do nosso pão Não importa de onde venhas, meu irmão Não, 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 não importa de onde venhas, meu irmão Oh minha terra, onde eu nasci Quantas saudades eu tive de ti Amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das trindades Ai, 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 ai Doces carinhos deixei recordar Adoro em ti esses bons tempos de menino Pois foi então que Deus traçou o meu destino Nas horas tristes como mãe Nas horas tristes como mãe a meu soar Eres tu Oh minha terra, onde eu nasci Oh minha terra, onde eu nasci Quantas saudades eu tive de ti Amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das trindades Ai, 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 ai Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio Quero sentir a sombra amiga no estilo E teus folguedos E teus folguedos reviver com emoção Oh peão da minha infância Vem de novo a minha mão Oh minha terra, onde eu nasci Quantas saudades eu tive de ti Amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das trindades Ai, 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 ai Vem os caminhos como é bom voltar Ai, 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 ai Doces carinhos deixai-me mudar Ai, 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 ai Vem os caminhos como é bom voltar O meu amor, se tu fores Ao tribunal das famosas O meu amor, se tu fores Ao tribunal das famosas A terra das moradinhas E as praias são engarmosas E as praias são engarmosas Debaixo da oliveira Não se pode namorar Debaixo da oliveira Não se pode namorar Dei a folha de oliveira Deixe-a passar no mar Deixe-a passar no mar Oh lá, oh lá, oh lá, oh lá A minha terra na samba Meus vizinhos são presos A minha terra na samba Meus vizinhos são presos Ninguém me vizinhos são presos Meus vizinhos são presos A minha terra na samba Oh lá, oh lá, oh lá, oh lá O luar, oh lá, oh lá, oh lá, oh lá A minha terra na samba Rece favor desse cantei dançar Até as zapatas com feio O saco amante Repare dass cantei dançar Até as zapatas com feio O saco me veio a pobre A minha terra na samba A CIDADE NO BRASIL 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 E tudo fala em sordina Aguarda sempre em seu giro De vigia sem dormir Uma promessa de tiros Ao primeiro que fugir É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza, mas que tem lá gente presa Há conforto e tais carinhos nesse lar E vê-se o sol aos quadradinhos E quem tem a malapata de lá estar Como o sanjo na cascada Tenta tudo um pouquinho para gramar Para gramar sem ser agada Tem mais água do que vinho E um reiço muito fresquinho A fomegar numa lata Quatro paredes caiadas E um cheirinho a criolina As portas aforrolhadas E tudo fala em sordina Aguarda sempre em seus giros De vigia sem dormir Uma promessa de beijos Não há dúvida Ao primeiro que fugir É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza, mas que tem lá gente presa No bairro de Moscavide Deu-se este caso engraçado No bairro de Moscavide Deu-se este caso engraçado A malta apanhou um pide Que andava a balda pirado Dentre a turma justiceira Gritó-se com o enraivecido Dentre a turma justiceira Gritó-se com o enraivecido Façamos uma fogueira Que queima-se o pide vivo Façamos uma fogueira Que queima-se o pide vivo A Rita num grande berro Diz não devemos matá-lo A Rita num grande berro Diz não devemos matá-lo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo O pide muito aflito Ante aquela fúria fiche O pide muito aflito Ante aquela fúria fiche Ah, mandou tamanho grito Que até se ouviu em peniche Ah, mandou tamanho grito Que até se ouviu em peniche Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua